Gente, motoristas e comerciantes estão reclamando de um dos cruzamentos que é campeão em acidentes, tá? Você vai olhar, é uma avenida com uma rua. Eu já mostrei acidente lá, nosso pessoal foi até lá e ó, pelo jeito nada mudou. Mas o povo chamou, o balanço foi. Vai! Olhando assim, parece que é uma loja de motocicletas. Mas na verdade, é um comércio de paisagismo, que fica nesse cruzamento. As motos são de pessoas que se machucaram em acidentes e não tiveram como levar o veículo. A batida dessa foi tão forte que quebrou o quadro e amassou o tanque. Luciano, dono do estabelecimento, perdeu as contas de quantos acidentes já fotografou. Olha, 10 anos aqui, meu amigo, o trem é de doer. A situação é triste e preocupante. Todo dia acidente, um ou dois, tinha dado uma parada, só que são acidentes constantes. E faz tempo, e todas as autoridades sabem desse problema aqui. Principalmente, agora aumentou mais, depois que abriu um semáforo aqui na Dom Pedro, que o fluxo aqui aumentou muito. Então, do horário das 5 até as 6 da tarde. E o período da manhã, isso aqui é terrível. O cruzamento das avenidas Dom Pedro e Doutor Hélio Palermo fica na zona leste de Franca. Não é difícil ver motoristas abusando da velocidade. Ou então, ao celular. E esse passageiro, que desceu do carro para ajudar a motorista a dar marcha a ré. Uma manobra perigosa. Tudo para não precisar fazer o retorno. O passageiro tinha ido até lá buscar uma das motos, que é do filho dele, que se acidentou. Quem passa por aqui, reclama bastante. Muito perigoso, hein? Aí vem muito correndo os carros, né? E quando a gente pensa em ir, o carro já está em cima, já. Muito perigoso. Está precisando pôr um sinaleiro aí, tá? Porque tem acidente direto aqui. Aqui no cruzamento, até tem as placas indicando onde o motorista deve parar e também os sentidos das avenidas. Só que a sinalização de solo, aqui, já está apagando. Quase não se vê mais. Só que lá do outro lado, na ponte, onde é mais perigoso, a sinalização desapareceu. Outro problema é a lombofaixa. Esse ciclista teve dificuldade em atravessar, porque muitos motoristas não pararam. Alguns nem reduzem a velocidade, porque a faixa elevada é baixa. Aquela lombada teria que ser refeita das coisas. É o princípio. Porque ela não tem ondulação. Você passa automaticamente. Todo mundo que passa de moto ali, uma moto, um carro, simplesmente ele passa e às vezes vai embora. Tem lombadas na cidade, ótimas, que o pessoal para. Mas essa aqui não funcionou. E não está funcionando. Olha, só ouvir o comerciante, eu falo. O cara pode estudar engenharia, pode ficar quantos anos quiser na faculdade. Mas aí você pega o comerciante que está ali, todo dia, acorda cedo, vai dormir depois que o sol se põe. Está vendo a situação. A lombofaixa não está adiantando, a sinalização está apagada. Nós entramos em contato com a prefeitura de Franca. Eles disseram que as reclamações já foram passadas para o setor responsável. Estão aguardando agora um retorno. Nós vamos cobrar, porque infelizmente são muitos acidentes desse trecho. Tem semáforo em tanto lugar, semáforo novo. Coloca um semáforo ali. Ah, vai atrapalhar o fluxo, não sei o quê. Então deixa até alguém morrer. É isso que vamos esperar. Vamos continuar cobrando aqui no Balanjerão, tá?